Hoje continuando, hoje é dia 8 do 11, mais ou menos umas 12 horas. Vamos agora aqui, ó, não tá filmando? Tá, tá filmando. Vamos aqui agora fazer uma tomadinha, nós colhendo taioba. Ó, o Geraldo vai filmar ali, eu pegar umas folhas de taioba. Vai filmando aí, Geraldo. Olha a hortelã, dá uma olhada. Mostra a tartaruga. Ó a nossa amiga aqui. Louca pra morder meu pé. Olha as alfaces hidropônicas. Olha a taioba, dá uma olhada. Coisa linda. Olha o tamanho da folha, vai pro prato. Taioba com filézinho de peixe. Nossa. Muito bom. Que lindo. Ó. O pano da taioba é só extra, tem que tirar os palinhos. Não pode comer o talo. Então assim, comecei ao meio. Ia dar um pouquinho de trabalho, preparo. Mas o sabor é magnífico. Olha isso. Vou pegar mais uma aqui, mais uma folha já é o suficiente. Vou pegar uma pequenininha. Como pode o ser humano passar fome num planeta como esse? Aí então. Vamos lá agora. Se isso não é o homem. Aí. Acaba aqui? Pode, pode dar. Pode fechar aí. Fechou. Aí, foi só a colheira da taioba. Agora nós vamos limpar e comer. Onde que é? Que bom, já deu. E aí, foi só a colheira da taioba. 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 Obrigado.